Em primeiro lugar, acho que a Europa pode aprender do mundo que o mundo é muito mais do que a Europa. E de que há, como nós discutimos aqui nesse colóquio, muitos conhecimentos produzidos em tantas outras partes do mundo que podem tensionar, indagar e dialogar com parte do conhecimento que o continente europeu produziu e tem produzido e que essas indagações podem gerar algo novo. E esse algo novo, eu acho que nós todos temos que acreditar e a própria Europa, ao considerar isso, vai repensar a si mesma. E acho que é disso que ela precisa nesse momento.